Deixa, deixa, deixa Meu coração sossegado Essa visão do pecado É tentação de dar dor Nunca vi tanta beleza Só em uma criatura É tentação, é perdição Esqueço até quem sou Onde fui, onde não vou Não me olhe assim Me deixe ir Deus me livre de você Não é à toa que eu me acabo de desejo O teu jeito tá tirando o meu sossego Impossível não querer sentir teus beijos Me encontrar nos teus abraços O teu cheiro vem no vento da paixão Tá difícil segurar tanta loucura Deixa, deixa, deixa que eu siga em paz Isso é tentação demais Não me olhe assim Me deixe Deus me livre de você Não é à toa que eu me acabo de desejo O teu jeito O teu jeito tá tirando o meu sossego Impossível não querer sentir teus beijos Me encontrar nos teus abraços O teu cheiro vem no vento da paixão Tá difícil segurar tanta loucura Deixa, deixa, deixa que eu siga em paz Isso é tentação demais Isso é tentação demais Não me olhe assim Deixe Deus me livre de você Agradecer O teu jeito tá tirando o meu sossego Agradecer Obrigado.